E aí, galerinha! Tamo de volta, viu? Tamo chegando aqui, Nicano e Dé de São Francisco. A gente tava... Ficamos um tempinho agora em Xinguó, né? Xinguó, né? Basta a ponte. E agora estamos chegando em Nicano e Dé de São Francisco. Olha que coisa mais linda do mundo. Chegando aqui, ó. Coisa mais linda do mundo aqui, ó. Tamo chegando aqui, viu? Uma praiazinha topada. O que é que é uma praiazinha de... Em Cândido e Dé de São Francisco, ó. Chegando aqui, ó. Gravar um videozinho pra vocês. A coisa mais linda do mundo, do nosso Nordeste, que a gente tem aqui. Pra curtir. Não é isso, Marcelo? Não. É Vizane, Murilo. O Murilo não sabe, sei lá, não. É Derline, hein? Olha, ele tá lotado de gente. Ele tá lotado, ele tá lotado de gente. Ele tá lotado, vamos. Aqui é encontrar um estacionamento aqui pra gente estacionar. O problema todo da gente aqui hoje é isso. Mas vamos encontrar, vamos encontrar, se Deus quiser. Estamos chegando aqui, ó. Tem uma vaguinha aqui, uma vaguinha. Vamos estacionar aqui, né? Tem uma vaguinha aqui. Vamos aqui dar uma voltinha, mostrar a vocês um pouquinho do final de semana que a gente tá passando aqui, ó. Ó. Coisa mais linda do mundo. Ó, o nosso Rio, ó. Nosso Rio São Francisco. Estamos chegando, estamos chegando. Quer dizer, já chegamos, né? Estamos juntos e tem mais vídeos. E vamos gravar. Estamos todo mundo juntos aqui. Olha, gente. Beleza. Chegamos. Vamos que chegamos. Estamos descendo aqui no carro da galera. Olha, galera. Marcelo. Oi, mãe. Minha cunhada, Bilhane. Oi, Murilo. E aí, galera. Estamos chegando, estamos chegando aqui. Gente, você não sabe. Diga aí, Marcelo. Diga aí, irmão. Cultura nordestina é nós. Canidade de São Francisco. Nossa riqueza. Venha conhecer Sergipe, Alagoas Claro. Estamos aqui juntos. Murilo, o que você tem a dizer, Murilo? Se inscreve no canal e ativa o sininho e bora. Esse menino é diferente. Eu digo a vocês que ele é diferente porque ele é diferente e desenrolado. Desenrolado. Olha, gente. Estamos chegando aqui na Orla. Hoje aqui chama Orla, né? É Orla, né? Quando der São Francisco aqui é Orla. Olha, estamos aqui. Vamos descer a escada. Vamos descer a escada. Olha a escadinha aqui. Tem para descer aqui. Estamos aqui. Vamos descer. Vamos descer. Estamos aqui, minha gente. Olha, estamos juntos. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E a gente... O sol está pegado aqui. O sol está pegado demais. Mas o nosso Nordeste é muito pegado demais. Estamos aqui. Vamos curtir. Vamos curtir. Gente, velho. Olha, não se esquece. Estamos juntos, viu? Olha. Olha. O solzinho ainda está pegado. Que horas são? Que horas são? Que horas são? Não sei nem que horas é, velho. Solzinho pegado. Olha, olha, velho. Olha como é que está. Olha o nosso Nordeste. Aí, deixa o sol. É só pegado. A coisa mais linda do mundo aqui no nosso Nordeste. Vamos descer aqui para nós ver como é que está as coisas aqui. Aqui, olha. Como é que está? Olha. É desse jeito. Está liberado. Está muito bom. Essa pandemia, mas... As coisas estão liberando. Melhorou, graças a Deus. Aqui nós estamos... Melhorou as coisas. E graças a Deus melhorou tudo. E está diferente. Vamos curtir, né? Vamos curtir, minha gente. Estamos aqui junto e misturado. Hoje a gente saiu para curtir a família todinha aqui. Estamos... Família assim, os casais. Eu, minha esposa. Meu cunhado. Minha cunhada. Olha. É, junto, né? Vamos dar uma curtidinha, olhar o rio como é que está. Nós tomamos um banhozinho, graças a Deus. Vamos tomar mais. Esfriar, né? Porque esse calor que a gente está passando aqui. Está quente demais. Muito quente, muito quente. Aí a gente tem que procurar um riozinho para tomar um banho, claro. Para esfriar um pouquinho o corpo da gente, né? Mas estamos juntos e misturados. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é o que a gente precisa muito. Dá muito like também. E compartilhar e sugestão de vídeo, que é o que a gente precisa muito. Você sabe. A gente precisa muito de compartilhar as coisas e ver como é que a gente pode ajudar o próximo. Olha, estamos aqui. Chegamos aqui no rio. Estão gostando? Estão gostando. Está vendo aí? Não tem como a gente não gostar de um rio desse aqui, uma coisa maravilhosa dessa, do nosso sertão brasileiro. Coisa melhor que a gente tem de curtir isso aqui. Murilo, está gostando, Murilo? Eu estou, eu estou, eu estou gostando muito. Está vendo aí? Diga, é nóis, né, Murilo? É nóis, é nóis, é nóis! Olha, não se esquece também, ó. Respeito ao meio ambiente, poluição, respeito à vida no caso da poluição. Isso tudo a gente tem que conhecer tudo sobre isso. Também o guarda-vidas tem insegurança aqui também, que trabalha com a gente. Trabalha muito aqui também nisso, ó. Tem os guarda-vidas aqui que trabalham com a gente, que... É uma segurança para a gente mesmo. Uma coisa da pandemia, tudo, mas... Estamos juntos. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. E dar o like, que ajuda muita gente. Estamos juntos, é nóis! E não se esquece de compartilhar, dar sugestões de vídeo também, que a gente precisa muito, viu? Sugestões de vídeo, muito que a gente precisa. Estamos juntos, é nóis! Valeu! Tchau, tchau! Obrigado.